Mas eu quero falar agora de um grupo especial de brasileiros. 34, a rigor, 24 brasileiros e 10 parentes de brasileiros com direito à nacionalidade brasileira que estão em Gaza aguardando uma autorização do governo de Israel em conjunto com o Egito, mais a iniciativa do governo de Israel, para sair de lá. Um avião brasileiro está no Egito há mais de três semanas à espera da liberação desses brasileiros. Na última leva, anunciada nesta madrugada, aqui no Brasil, 150 cidadãos da Alemanha, 80 do Canadá, 61 da França, 46 das Filipinas, 51 da Moldávia, 2 do Reino Unido, porque já teve bastante gente, 104 da Romênia e 102 da Ucrânia. 34 brasileiros não conseguem autorização do governo de Israel para sair de lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, dura, muito dura. Eu já tinha criticado a nota da Embaixada de Israel quando se manifestou sobre o pedido do Brasil para libertar os brasileiros. A palavra é libertar. Sabe por que a palavra é libertar? Porque quando você não pode sair de um lugar ou você pode ser morto, você está preso. Eu vou falar de novo, Larissa, olha bem. Quando você não pode sair de um lugar sob pena de sofrer severas consequências, inclusive morrer, você está preso. E, portanto, nós temos 34 brasileiros presos na faixa de Gaza. E, à medida que Israel não dá autorização para que saiam, estão lá por vontade de Israel. E, portanto, Israel está, na prática, prendendo lá esses brasileiros. Sim, qualquer vida importa. A dos romenos, a dos ucranianos, a dos alemães, a dos canadenses. Mas olha o número de pessoas, olha o número de pessoas que já saíram de lá. Acho que mais de 1.300. E o Brasil está pedindo, desde o primeiro momento da guerra, para libertar 34. Que a nossa embaixada, que fica na Cisjordânia, está monitorando com quem está conversando, aos quais, a esses reféns... Sim, eu usei a palavra refém. A esses presos, estamos entregando víveres, comida, água. Quando me refiro à nota da embaixada de Israel, porque vem uma nota falando que sim, então logo, vamos ver. E depois, ali, uma catilinária, um texto combativo contra o terrorismo, como se o Brasil não estivesse convencido daquilo. Mas o Brasil está convencido daquilo. O Brasil foi o autor da resolução rejeitada apenas pelos Estados Unidos, que chamou o ato de terrorista, que nominou Hamas, o que o presidente Lula chamou ato terrorista, aliás, desde o primeiro dia. Esses brasileiros estão correndo risco de vida. Eles podem morrer. Uma bomba pode cair na cabeça deles. E aí? Como fica? Como é que ficam as relações do Brasil com Israel? Ah, Israel está se lixando para as relações com o Brasil? Bom, é isso? que há um desagrado de Israel com a posição brasileira. Ah, porque não chamam Hamas de terrorista. A posição brasileira é a posição da ONU no que diz respeito à diplomacia. Embora o ato tenha sido chamado de terrorista, embora se tenha nominado Hamas. Não, e eu não estou relativizando o terrorismo. Eu sempre chamei o Hamas de terrorista, não estou relativizando nada. Mas você tem a obrigação de saber, ou teu direito de saber, que grupos que já foram considerados terroristas deixaram de ser depois. Eu já disse aqui, o Menar Himbegui governou Israel. Ele era de um grupo terrorista chamado Irgun. E depois ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa do acordo com o Egito. Acordo de paz com o Egito. O Mandela já teve um grupo que foi chamado de terrorista. Depois virou uma espécie de símbolo da paz e do entendimento. Se o Hamas vai ser isso um dia, duvido, considerando o seu estatuto de fundação. É terrorista. Agora, os brasileiros que estão lá não são. se é um descontentamento com a posição do Brasil, eu tenho o direito de perguntar se esses brasileiros estão sendo feitos reféns. Reféns diplomáticos. É inaceitável. Já era. Eu estou inconformado com isso desde o começo. E agora a gente vê a reiteração e deixando claro, vocês não são, absolutamente, não são prioridade para nós. Não, mas eu não quero prioridade, não quero privilégio. Eu estou falando de 34 brasileiros, não estou falando de centenas de brasileiros. e a nossa embaixada diligente o tempo todo ali. Eu falei, mil e tantos saíram? Não, quase 3 mil já saíram. Quase 3 mil já saíram. Quase 3 mil já saíram. E não se consegue liberar 34 brasileiros identificados com nome, sobrenome, fotografia, com avião esperando. A insanidade da guerra está fazendo com que se tomem decisões destrambelhadas, infelizmente. E mundo afora, defensores do Estado de Israel, judeus ou não judeus, com um mínimo de sensatez, se perguntam e têm a resposta se o caminho que está sendo adotado é o correto e não é. Netanyahu deu uma entrevista ontem e disse, olha, nós vamos ficar em Gaza por tempo determinado. É ocupação de território, mais uma vez, como desdobramento de desastres anteriores. lembrando sempre que o Brasil o tempo todo diz que os atos do dia 7, um mês hoje, eram e são injustificáveis, não há nada que legitime aquele tipo de ação. Então, há uma insanidade em curso há e que eu diria historicamente ruim para Israel porque essa política que está sendo, que vinha sendo adotada e que agora está sendo adotada na guerra, acena para a inexistência do Estado palestino, só que os palestinos não vão desaparecer. Nós vamos acabar com o Hamas, do jeito que estão fazendo, não vão. Podem matar os militantes, todos do Hamas conhecidos. Acabar, não vão. E aí vem declaração, ah, vamos ocupar Gaza, vamos sair, sei lá quando. Ah, não, chama a autoridade palestina, mas chama a autoridade palestina depois disso que estão fazendo. Que autoridade a autoridade palestina terá, sendo que não tem hoje autoridade nem mais na Cisjordânia. Oh, um mês do ataque, você está atacando o governo de Israel. Não, não estou atacando o governo de Israel. Eu vou lembrar sempre, eu fui uma das primeiras pessoas aqui a tornar público o estatuto do Hamas. Terrorista, inaceitável, abominável. agora, como dizem muitos especialistas, há formas de reação que não seja essa que está em curso. Os próprios Estados Unidos estão falando, escuta, precisa ter uma pausa? Netanyahu acenou. É, talvez façamos alguma. agora, agora, eu, neste mês, lamentando o desastre, o desastre que é um desastre em si, histórico, político, moral, que acena para a catástrofe. Mas, eu quero lembrar, sim, dos 34 brasileiros que estão lá, que não tem nada a ver com terror, aliás, há exemplo da esmagadora maioria dos palestinos que lá estão, e, no entanto, não conseguem sair. e não há nenhuma razão plausível. Diante de um mundo inerme, o Mauro Vieira lamentou, nós temos aí um vídeo, está aí o vídeo do Mauro Vieira? Está aqui. Lamentou a paralisia do Conselho de Segurança da ONU. que não consegue tirar uma resolução, sabe por que não consegue? Que a única resolução realmente razoável era a do Brasil, aquela que os Estados Unidos vetaram sem razão. e agora são eles a pedir alguma pausa que era o que o Brasil estava pedindo lá. Solta o vídeo do Mauro Vieira aí. A estabilidade regional e internacional são essenciais para a prosperidade e o desenvolvimento. Em outubro, ocupamos a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que coincidiu com os trágicos desenvolvimentos em Israel e na faixa de Gaza. mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o Conselho de Segurança não tenha conseguido estar à altura do seu nobre mandato. E é isso. Agora, se alguém acha que por aí se chega a um bom lugar, primeiro está completamente errado e segundo está fazendo uma aposta perigosa. Agora, o eixo hoje da minha intervenção é preciso que os reféns brasileiros deixem Gaza. O avião está à espera. Basta uma garantia. Porque agora eles passaram a ser prisioneiros. E há uma evidente má vontade. Eu apelo, inclusive, às entidades judaicas brasileiras que se manifestem também em defesa dos seus compatriotas que lá estão. Porque são compatriotas. Têm passaporte brasileiro. E só querem sair de lá para poder organizar uma vida aqui no Brasil. Pensem um pouco se o que está em curso é razoável.